Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. O programa Olho Vivo, da Rádio TV Liberal, conversa a partir de agora com o ex-secretário de Estado, deputado, Luiz Carlos Busato, que hoje vem prestigiar a região aqui em Dois Dajados, também recebe recursos para a área da saúde. O senhor que fez um grande trabalho no governo, agora está no processo de reeleição, um prazer em ouvi-lo nos estúdios da Rádio TV Liberal. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo espaço que proporciona para nós aí, para a gente poder conversar com vocês. Eu tenho um carinho muito grande aqui por Dois Dajados, já desde a minha época que eu fui deputado federal, a gente tinha uma proximidade muito grande aqui com o município, são mais de 4 milhões de recursos que eu trouxe no meu período de deputado para cá. Eu me lembro de duas escolas, a cancha de tiro de laço, enfim, tem várias realizações aí. E agora, nesse período que eu estive de secretário de Estado, a gente também participou aqui com o projeto Pavimenta, um projeto que trouxe aqui para o município, 500 mil do Estado, uma contrapartida de 150 mil do município aqui, nós vamos fazer uma obra aqui também, que é a pavimentação do polo industrial aí do município de Dois Dajados. São quase 2 mil metros de extensão de pavimentação que vai ser feita ali. E agora, estou vindo aí acompanhado do deputado Dirceu Francisco, do secretário de Obras também, para minha surpresa está aí o Volneide, secretário de Obras do Estado, prestigiando aqui o encontro do município. Então, para mim, é uma satisfação muito grande. Tenho um carinho muito grande aqui pelo Thiago, pela Fábio aí, que são dois parceiros que nós recebemos lá no Estado e ajudamos muito pela competência aqui da equipe do município. Deputado, o avançar do Rio Grande, são várias etapas do avançar RS, mudou o quadro do Rio Grande do Sul. Qual foi a fórmula de sair de um Estado falimentar para um Estado super habitável e, principalmente, de investimentos? Primeiro, eu acho que é coragem de propor algumas reformas que, às vezes, não são muito palatáveis no momento da votação. E aí tem o mérito dos deputados estaduais que entenderam a importância de fazer essas reformas para dar essa virada de chave que tu comentasse, de sair de um Estado que tinha salário atrasado, que tinha contas atrasadas. Eu me lembro, eu fui prefeito do município de Canoas, nós chegamos em Canoas a ter uma dívida do Estado, só na área da saúde, de mais de 80 milhões de reais, que nós tivemos que tirar do cofre do município para poder dar andamento no serviço dos hospitais. E hoje a saúde está em dia, os salários estão em dia, estão fazendo investimentos. O próprio projeto Pavimenta, que é esse projeto que nós estamos trazendo aqui, 500 mil reais para o município, nós contemplamos 409 municípios no Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa inédita, o Estado colocando recursos em obras que os prefeitos escolheram. Não é o Estado que escolhe a obra, é o prefeito que escolhe, que é o caso aqui do município. Então, isso também aconteceu na área do turismo, na área do esporte, em todas as áreas. O projeto Avançar hoje é uma realidade de injeção de recursos dentro dos municípios. Deputado, outra situação que a gente vive na nossa região é a nossa RS-129, porque ela é o único meio de escoamento da produção de Guaporé. Para quem vai em sentido casca, passa o fundo, está deplorável. Inclusive, ontem, formavam-se filas de carros e caminhões estragados. Está no projeto do governo a recuperação dessa rodovia. O senhor tem alguma informação ou vai levar esse reclame nosso junto ao DAG, ao governo do Estado, ao secretário de transporte, para resolver essa problemática? Sem dúvida nenhuma. Eu não estou mais no Estado. Hoje eu já estou desincompatibilizado, vou concorrer... Mas tem livre trânsito, né? Mas não, tem uma relação muito boa com o governador Hanolfo, inclusive, que o Hanolfo era meu secretário de segurança no município de Canoas, né? Então a gente tem uma relação muito boa com ele. E eu estou aqui com o secretário de obras aqui. Então nós já vamos falar para o Volney, já levar essa pauta aí para ele. Ele tem uma relação boa lá com o secretário de transporte. E estamos aqui também com o deputado Dirceu. Eu, pelo que eu... A informação que eu tenho não é uma competência nem da secretaria de obras, nem da secretaria que eu era secretário, da CEDUR, é de transporte, mas pelo que a gente tem de conhecimento aí, então todas essas estradas estão em processo de reforma e recuperação. A gente sabe que o Estado ficou muito tempo sem manutenção dessas estradas, né? Infelizmente o nosso modal principal de transporte no Brasil ainda é o terrestre, né? É o pro Rodas. Nós temos que incentivar o transporte por trilho, por rios, né? Mas ainda continua sendo o principal meio de escoamento da nossa produção. Mas eu vou levar essa reivindicação agora mesmo para o secretário Volney. Obrigado, secretário. Bom trabalho e sucesso na sua campanha. Muito obrigado. Um abraço a vocês. Na minha pré-campanha ainda, aqui ainda não sou candidato. Obrigado. Falamos com o Luiz Carlos Buzato aqui na Rádio TV Liberal. Tchau.